Morre a jornalista Glória Maria, ícone da TV. Na Globo desde 1971, a carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional. De 1998 a 2007, ela apresentou o Fantástico e desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter. Assisto agora em... Últimas notícias. A jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 2. É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria, informou a TV Globo, em nota. Em 2019, Glória foi diagnosticada com câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia. Mas os novos tratamentos não avançaram. Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias. E Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na zona sul do Rio, afirma o comunicado. Glória foi pioneira inúmeras vezes. Ela foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos. Abre aspas. Glória Maria Mata da Silva nasceu no Rio de Janeiro. Filha do alfaiate Cosme Braga da Silva e da dona de casa Edna Alves Mata, estudou em colégios públicos e sempre se destacou. Aprendi inglês, francês, latim e vencia todos os concursos de redação da escola, lembrou, ao Memória Globo. Glória também chegou a conciliar os estudos na Faculdade de Jornalismo da Pontifícia Universidade Católica, PUC-Rio, com o emprego de telefonista da Embratel. Em 1970, foi levada por uma amiga para ser radioescuta da Globo do Rio. Naquele tempo sem internet, ela descobria o que acontecia na cidade ouvindo as frequências de rádio da polícia e fazendo rondas ao telefone, ligando para batalhões e delegacias. Na Globo, tornou-se repórter numa época em que os jornalistas ainda não apareciam no vídeo. A estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do elevado Paulo de Fronte, no Rio de Janeiro. Quem me ensinou tudo, a segurar o microfone, a falar, foi Orlando Moreira, o primeiro repórter cinematográfico com quem trabalhei. Glória Maria trabalhou no Jornal Hoje, no RJTV e no Bom Dia Rio. Coube a ela a primeira reportagem do matinal local, há 40 anos, sobre a febre das corridas de rua. No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período militar, entrevistou os chefes de Estado, como o ex-presidente João Batista Figueiredo. Foi quando ele, João Figueiredo, fez aquele discurso, eu prendo e arrebento, para defender a abertura em 1979. Na hora, o filme para fazer a gravação da entrevista, acabou e não tínhamos conseguido gravar. Aí eu pedi, presidente, é a TV Globo, o Jornal Nacional. Será que o senhor poderia repetir? Problema seu, eu não vou repetir, disse Figueiredo. O ex-presidente dizia para a segurança, não deixa aquela neguinha chegar perto de mim, relembrou. A partir de 1986, a jornalista integrou a equipe do Fantástico, do qual foi apresentadora de 1998 a 2007. Ficou conhecida pelas matérias especiais e viagens a lugares exóticos, e por entrevistar celebridades como Michael Jackson, Harrison Ford, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio e Madonna. Com a cantora, Glória teve um encontro que definiu como especial. Eu saí daqui, e diziam que a Madonna era difícil. Foi antipaticíssima com a Marília Gabriela e debochou do seu inglês. Ao chegar, Glória Maria foi informada de que tinha quatro minutos para entrevistar Madonna. A repórter contou que entrou em pânico. Mas, na hora, falou, olha, Madonna, eu tenho quatro minutos, vou errar no inglês, estou assustada, acho que já perdi os quatro minutos. Para sua surpresa, a estrela virou-se para a equipe técnica e disse, dê a ela o tempo que ela precisar. Para o Fantástico, a jornalista viajou por mais de cem países, passando pela Europa, África e parte do Oriente, quando mostrou um mundo novo ao telespectador. Foi a repórter que entrou no ar ao vivo, na primeira matéria com imagem colorida do Jornal Nacional, em 1977, mostrando o movimento de saída de carros do Rio de Janeiro, em um fim de semana. Naquele dia, foram usados equipamentos portáteis de geração de imagens. Na primeira cena, a lâmpada queimou e a repórter passou o seu primeiro sufoco no ar. Eu estava dura, rígida, porque não podia errar. Era a primeira entrada ao vivo. Faltavam cinco, dez minutos. Era o técnico que ficava com o fone para me dar o vai. Quando a lâmpada queimou, faltava um minuto para a entrada ao vivo. O jeito foi acender a luz da veraneio, carro usado pela emissora nas reportagens, ponto. O repórter cinematográfico e a repórter tiveram que ficar de joelhos, com o farol no rosto de Glória Maria, e a matéria entrou no ar. Em 2007, ao lado do repórter cinematográfico Lúcio Rodrigues, a jornalista realizou a primeira transmissão em HD da televisão brasileira. Foi uma reportagem no Fantástico sobre a Festa do Pequi, fruta de cor amarela dourada pelos índios camaiurás, no Alto Xingu. Após dez anos no Fantástico, Glória Maria tirou dois anos de licença para se dedicar a projetos pessoais, como as viagens à Índia e à Nigéria, onde trabalhou como voluntária. Nesse período, adotou as meninas Maria e Laura e, ao retornar à Globo, em 2010, pediu para integrar a equipe do Globo Repórter, programa do qual faz parte até hoje. Estreou com a matéria Brunei Darussalam, A Morada da Paz, um ano depois fez Brunei, O País da Felicidade, as duas matérias sobre o pequeno sultanato no sudeste asiático, na fronteira com a Malásia. Em 2010, esteve no Grand Canyon, nos Estados Unidos, quando andou de balão e desceu de bote o Rio Colorado. No mesmo ano, fez duas chinas, também para o Globo Repórter, e apresentou ainda o especial de Roberto Carlos na praia de Copacabana. Glória foi escolhida pelo rei para a entrevista que concedeu em sua residência e na qual ele acabou cantando para ela. Em 2011, apresentou o show que o cantor fez em Jerusalém. Na ocasião, Roberto Carlos tirou a apresentadora para dançar. Em 2012, a jornalista mostrou o oásis da paz em Oman e fez um passeio com camelôs pelo deserto. Logo depois, passou por Dubai. A França foi um dos países visitados em 2013. Na ocasião, foram exibidas as belezas do Vale do Lory, Champagne e Provence. No mesmo ano, revelou a cultura e os costumes dos moradores do Vietnã, Laos e Camboja. Passou também por Mianmar, no sul da Ásia, onde fez reportagens sobre o misticismo na região. As paisagens do Reino Unido, Suécia e Laponia foram temas do Globo Repórter em 2014. No ano seguinte, a jornalista mostrou as belezas de Marrocos, como a Cidade Azul, Marrakech, os encantadores de serpente e a colheita do águia feita pelas cabras. Cruzou o deserto do Saar em um dromedário e mostrou a vida dos povos nômades. Em 2016, visitou a Jamaica, onde teve a oportunidade de entrevistar o campeão mundial de atletismo e o Zimbote e participou dos rituais de uma comunidade rastafari. Em 2017, Glória Maria foi à China e fez matérias em Hong Kong, onde cuidou de um panda gigante e pulou do mais alto bungee jump do mundo em Macau, com 233 metros de altura. Em setembro de 2019, Sérgio Chapellen se aposentou, após 23 anos no Globo Repórter. A partir daquele mês, Glória Maria passou a dividir a apresentação do programa com a jornalista Sandra Annenberg. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. E aí